Olá, Arte da Comunicação na área, e hoje eu vou mostrar para vocês como conquistar a gratidão da sua audiência. É exatamente isso, conquistar a gratidão da sua audiência, porque uma audiência grata, ela tende a querer ser grato. O que é ser grato? É agradecer, ela quer agradecer de alguma maneira porque ela foi tocada, ela conseguiu alguma coisa. Então, como é que você consegue a gratidão da sua audiência? Não perde não, hein? Olá, eu sou o João Jorge, e nesse vídeo você vai entender como conquistar a gratidão da sua audiência, tá? Não é com um monte de firulas, não é sendo engraçado, não é fazendo um vídeo cheio de palm point crush, não é uma edição maravilhosa, não é nada disso, não é com uma palavra mágica, não é com gatilhos emocionais. Tudo isso tem o seu valor. É necessário tudo isso, é necessário uma boa edição, é necessário efeitos especiais, é necessário usar gatilhos mentais, é necessário... Olha, tudo é necessário, mas atingir a gratidão da pessoa que está te ouvindo é uma questão de toque, é uma questão de você reconhecer essa pessoa emocionalmente e gerar nela essa vontade de também te reconhecer. Eu assisti a um filme chamado Avatar, eu acho que você já deve ter visto, e no Avatar tinha uma coisa bastante interessante, né, com a tribo deles, que dizia o seguinte, eu vejo você, a Si Yu, eu vejo você, essa tribo se cumprimentava sempre assim, eu vejo você. Porque quando você vê alguém, você está dando autorização para ela existir, em você. Porque a vida dentro da física quântica é um fenômeno de consciência, pode não haver nada, eu não vou entrar nesse mérito aqui para não pirar, mas a vida é um fenômeno de consciência. Quando você mostra para alguém que você está vendo ela, você está dando a ela a importância da existência, e isso toca lá no fundo e ela se sente grata, tá? Então, existem três passos básicos aí, tá? Que eu vou revelar agora para você. Um deles, você precisa achar uma maneira de ver a pessoa com a qual você está se comunicando. Seja numa palestra, tá? Seja na sua empresa lidando com os seus funcionários, tá? Com os seus colaboradores. Seja conversando com os seus clientes, seja gravando um vídeo, seja na sua família conversando com a sua esposa, com os seus filhos. Seja no meio social, aí num churrasco, tomando um chopp, aí com a galera, num happy hour. Não importa onde, se você quer, de alguma maneira, conquistar a gratidão dessas pessoas, você precisa, no primeiro passo, mostrar a elas que você as vê. Como é que você vê alguém? É lógico, você não vai fazer igual no filme. Eu vejo você, a pessoa não vai entender muito bem, mas você tem que entender o que quer, você tem que mostrar que você está percebendo essa pessoa. Primeiro ponto. Segundo ponto, ao mostrar que você está vendo essa pessoa, você não pode, isso não pode parecer uma coisa automática. Eu estou vendo você porque eu quero lá na frente a sua gratidão. Não vai funcionar. Você apenas está vendo a pessoa. Você a percebe. Isso já é suficiente, tá? Isso gera essa empatia, tá? Não pode ter nada além disso. É uma sinceridade. Você tem que ser brutalmente sincero. Porque as pessoas farejam essa mentira, inautenticidade, a distância. Fica pior ainda, tá? Terceiro ponto, você precisa conectar essa pessoa a outras pessoas, a um grupo, porque todo mundo quer fazer parte de um grupo. O humano, ele é a humanidade. As pessoas que moram em determinada rua são as pessoas daquela rua, são as pessoas daquele bairro, são as pessoas daquela cidade, são as pessoas daquele país, são as pessoas, entende? As pessoas querem participar, sentir um grupo. E esse grupo, ele tem que ter um a ver, é uma comunidade, é uma galera. Então você tem que reunir essas pessoas, além de fazer com que elas percebam que você as vê, você tem que mostrar autenticidade nisso, e você tem que fazê-las participarem de uma coisa maior do que você e ela, de uma comunidade, de uma comunidade, de uma, digamos... Ó, eu tô usando aqui a camiseta do Érico Rocha, tá? Do Empreender Transforma. Ele não só, ele percebe você, não só ele é autêntico nisso, mas ele também te traz pra uma turma, te traz pra uma galera, que quer simplesmente mudar essa coisa, desse Brasil tacanho, que acredita em crise, acredita em dificuldade, em roubalheira, mas trazer as pessoas pra um universo de empreendedores que fazem, que realizam, que são prósperos e que estão mudando, com as suas atitudes, a economia brasileira, estão mudando, de alguma maneira, essa postura. Então, você precisa desses três elementos. Deu pra sacar? Tá? Isso é a arte da comunicação, tá? Eu quero mostrar pra vocês o que é que tá por trás, né? Não são carimbos de fale com a postura X. Coloque o dedo na postura Y. Movimente o seu olho na postura 3, 1, B. Não é nada disso, tudo é carimbo. No circo, isso é chamado de carimbo. São coisas externas que a intenção disso é iludir as pessoas, é enganar as pessoas, é levar as pessoas a uma atitude chata, que é vender geladeira pra pinguim. Não, não, não funciona isso. Então, eu quero mostrar o que tá por trás. De acordo com a experiência que eu tive em teatro, a experiência como diretor, como formador de atores, de atrizes pro palco, pras artes cênicas, a gente tinha que descobrir como é que eu destravo essa pessoa e como é que eu faço ela se tornar carismática e receber os aplausos da plateia e ainda conquistar uma legião de fãs que seguem ela. Isso é lá atrás, é no psicológico, tá? É fácil, você vai conseguir, você já está conseguindo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, olha, tá pintando aí uma masterclass de quatro aulas que eu tô fazendo, tá? Onde eu tô ensinando como destravar a sua comunicação e a sua expressão automaticamente. Exatamente como destravar a sua comunicação e a sua expressão automaticamente. Quer dizer, você fala tudo o que você quer, perder esse medo besta que às vezes você tem. Tem gente que já não tem mais medo, mas é uma coisa robótica, dura. Fala com a mão aqui assim, olá, eu tenho isto a dizer, aquilo a dizer e aquilo a dizer, né? Não funciona. Nessa masterclass, você vai entender como transformar a sua audiência em uma rede de fãs que consomem o seu conteúdo, compartilham esse conteúdo e ainda compram o seu produto, tá bom? Essa é a maneira de você conseguir a gratidão daquela pessoa que você está se comunicando com ela, da sua audiência. Fazê-la perceber que você a está vendo, fazê-la entender que isso é autêntico, de que você não está mentindo pra ela e fazê-la participar. Vem participar então dessa galera que está encontrando uma maneira diferente de lidar. Humanos que sabem lidar com humanos de forma respeitosa, de forma diferente. No nosso cérebro, a última dica, tá? Existe uma maneira inconsciente que é responsável aí por 90% ou mais daquilo que acontece nas nossas vidas. O seu sangue corre, suas unhas crescem, o seu cabelo cresce, suas células trocam e você não tem consciência disso, você não acorda dizendo ai, não bati meu coração, meu sangue não circulou, meu cabelo, esqueci de crescer o cabelo ontem, isso não existe. Então, o inconsciente trabalha bastante. Você precisa começar a investigar que há em você forças inconscientes que trabalham em seu favor, que representam aí 90% do que você sabe. você só sabe 10%, como dizia Raul Seixas, que só usam 10% da sua cabeça animal, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, senão isso vai ficar longo demais, eu adoro conversar, eu ligo no 220, começo a falar, a coisa não para, vem, se inscreve, ou é aqui embaixo, ou é aqui em cima, em algum lugar, vem fazer parte dessa Masterclass, eu vou adorar ver você por lá, compartilha se você achou interessante, tá? Clica aí, se inscreve no meu canal, faz tudo que você sente vontade, tá bom? Se você sentir vontade de continuar, continua se sentir vontade, fala, ai, chega, pode me riscar da sua lista, não tem problema nenhum, tenho nenhuma pretensão em ser ouvido por quem não está interessado em ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Vou terminar dizendo, eu vejo você, atrás dessa câmera, mas eu vejo você, e não é com os olhos, são com todos os sensos da minha existência, você é uma pessoa bastante importante, e juntos, a gente está mudando o mundo, pode acreditar nisso, eu estou com você, tá bom? Grande abraço, fica com você, fica com a certeza de que a gente está junto nessa, tá bom? Gratidão por tudo, querido, gratidão. Transcrição e Legendas por QTW